Libras é uma língua rica de sinais. Cada vez mais as pessoas precisam conhecê-lo. Estamos aqui para convidar você para participar do curso de Libras nos níveis básico, intermediário e avançado, num total de 302 horas, que começará neste dia 20 de julho. Uma promoção do curso de letras da URI. Inscrições abertas no site da Universidade.